Renato Agopian, diretor-geral da Qatar Airways aqui para o Brasil. Luxo é fazer o mais, é fazer o inesperado, é andar aquela milha extra. É oferecer para o cliente aquilo que está completamente fora da casinha, aquilo que vai surpreender, é sair do óbvio, é superar as expectativas. Dentro da Qatar Airways a gente procura fazer isso para todos os nossos clientes, não só na classe executiva, como na classe econômica, onde quer que seja. É uma cama que é arrumada, preparada por uma comissária, por um comissário. É um chocolate godivo oferecido num momento inesperado. É uma atenção dada para uma criança que está viajando junto com os pais. É tentar surpreender, é o sair do óbvio. A participação da Qatar Airways na ILTM tem sido um sucesso bastante grande. É um espaço, um momento, onde a gente consegue agregar a nossa marca, para um mercado bastante emergente e que vem crescendo ano a ano aqui no Brasil. O nosso lounge tem sido um sucesso em toda a feira. Os feedbacks que nós temos recebidos são os melhores possíveis. E o mais importante de tudo, a gente tem acompanhado bastante negócios acontecendo, bastante coisa nova vindo. E os agentes ou todos os buyers que estão aqui participando têm buscado se especializar nesse mercado de luxo, porque percebendo que ele é um mercado que a crise não existe. Onde todo mundo está aqui para, enfim, poder oferecer experiências novas, poder oferecer aquele algo diferente, poder criar e ter no seu portfólio esse pedacinho de mercado que existe, esse pedacinho de serviço que existe, que é sempre muito, muito aquecido, é sempre muito forte e que, enfim, traz bastante satisfação em se trabalhar e em oferecer. Obrigado. Obrigado.